Às vezes, nós fazendo um evento simples aqui, o pessoal da comunidade mantém a ideia da dimensão que é, né, do esporte. E além dos atletas de estado, dos atletas machais, né, além de representar a cidade de Ponta Grossa, levar a bandeira da nossa cidade para outros países, é uma questão de todo o processo do treinamento ser feito aqui na praça. Então, às vezes a gente vai lutar em outros países, os maiores eventos, né, do Brasil internacional, eles acham que, pô, estão vindo uma estrutura gigantesca.